se dá para ver os outros carros ali o freio, o freio o freio é esse né é, o freio é do meio uma moto, uma moto, eu vou fechar lá vou derrubar essa moto onde é que dá seta vixi, dá seta mesmo hein e buzina oxi, buzina eu estou dirigindo mãe pera aí, desconcentra não, tem que ser com estilo irmão a polícia se comporta rete o banco opa, seu guarda pode vir polícia, pode vir marinha pode vir exército, força nacional o golpe, a rocam, pode vir quem quiser eu tenho carteira agora papai eu tenho carteira de motorista baixei o vídeo para avisar para todo mundo olha carteira de motorista eu tenho moço cheirinho de carteira de motorista mesmo ixi, olha o guarda opa, seu guarda pois não carteira eu tenho carteira de motorista querido ué tocando adesivo do meu canal também eu tenho também quer? vamos dois